Olha essa história, uma mulher deu à luz a duas meninas, isso foi na cidade de Inhumas, aqui na região metropolitana da capital. O surpreendente nessa história é que ela não sabia que estava grávida e só descobriu quando entrou em trabalho de parto. As meninas acabaram nascendo no banheiro de casa. A Francis Telles conta pra você. No varal, roupinhas de dois bebês, uma novidade que Roberto Carlos, o pai, não esperava. A mulher dele, Érica, deu à luz a gêmeas no banheiro de casa. Foi um susto. Nós não estávamos esperando nada, não estávamos preparados para a vinda delas, entendeu? Mas graças a Deus, veio com saúde, que seja bem-vinda, né? A família mora em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. Roberto estava no trabalho e recebeu a ligação de Érica. Quando chegou em casa, ela já estava com uma bebê nos braços. Fui ali na minha cunhada, chamei e pedi a ajuda. Aí o menino dela foi lá na UBS, chamou o enfermeiro João, né? E ele veio e iniciou os primeiros procedimentos. O João Antônio é enfermeiro da UBS aqui de Inhumas. Ele foi chamado para uma ocorrência de que uma mulher estava em trabalho de parto. Aí você chegou aqui na casa da Érica, na Vila Mutirão, e ela realmente já estava ali no banheiro, já em trabalho de parto? Sim, exatamente. Por volta das duas e meia da quinta-feira, nós recebemos o chamado que tinha uma gestante em trabalho de parto. Nós viemos até aqui a domicílio e ela já se encontrava, sim, no banheiro, em trabalho de parto, inclusive, onde as crianças estavam no braço do pai. Aí a gente já fez ali os primeiros atendimentos, eu e a técnica de enfermagem, a Eliane. Fizemos ali todo o primeiro atendimento, onde o corpo do bombeiro chegou para nos dar aquele apoio necessário. Quando nós expulsamos a placenta, que eu notei, tinha uma ligação do cordão umbilical no vaso, certo? Nisso a mãe também já verificou, viu que tinha outra criança. Eu, de imediato, já puxei a criança do vaso e já iniciei os primeiros socorros, onde a mesma estava sem sinais, aparentemente sem sinais. No que eu fiz os primeiros socorros, a criança veio a reagir, ela chorou e nós ali iniciamos o deslocamento com as duas crianças e a paciente para a UPA. Vivian foi a primeira a nascer, depois veio Vitória. A vizinha e tia das bebês também ajudou. Ela e os filhos foram os que pediram ajuda para a Erika e as bebês. Os meninos foram correndo, foram correndo. Enquanto isso, eu fui ali fora, ali na outra vizinha, pedir ela para ligar para o bombeiro, porque eu estava sem o celular na hora. Passado o susto, Roberto Carlos é só alegria. Mãe e filhas ainda estão internadas, mas passam bem. Já está bem, uma neném já está no quarto com a mãe, né? Agora a outra está na UTI para ganhar peso. A minha observação, né?